Olá, bom final de tarde. É você que acompanha o Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Mas este número pode ser menor no futuro, se o êxodo rural não diminuir. Para que isso não aconteça, uma série de melhorias e políticas públicas devem ser elaboradas para que o jovem permaneça no campo. Para discutir esse tema, começou hoje aqui em Porto Alegre o Seminário da Juventude Rural e Agricultura Familiar. E para falar sobre o evento e sobre políticas para a área, estamos recebendo no Cidadania o Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan. E também o Coordenador do Sistema de Certificação Participativa de Agroecologia e ex-aluno da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, a EFASC, Anderson Rodrigo Richter. E você que está nos assistindo pode participar com a gente através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br Participe também enviando sua pergunta, comentário, sugestão pelo telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Secretário Anderson, obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania. Secretário, quando a gente fala em permanência do jovem no campo, muitas vezes a gente não se dá conta que para que o jovem saia do campo, para ter oportunidades para estudar. Qual é a situação hoje no Rio Grande do Sul, no interior do Estado, em termos de educação? Olha, Carlos, eu tenho dito que os jovens não vão ficar no campo porque o governo quer ou porque os pais querem. Eles vão ficar no campo se tiverem motivos. A educação é um motivo. É acesso à escola. O nosso problema que ainda hoje, a nossa educação tem um currículo que é da época em que a escola foi estruturada para formar mão de obra do campo para a cidade. Felizmente está surgindo agora a chamada pedagogia da alternância, do qual o Anderson é um dos alunos, em que começa a surgir uma escola que vai formar agricultores. Onde ele, a partir do seu conhecimento, da sua experiência, das suas teorias, leva para dentro da escola e depois da escola leva para a propriedade. E o que a gente percebeu, segundo os dados, que 90% dos jovens que estudam, fazem segundo grau, terceiro grau, nestas escolas, ficam na propriedade. Porque é um ensino, uma formação, uma qualificação para ser um agricultor. Que hoje as próprias escolas técnicas, agrícolas, quando o jovem se forma na escola técnica ou na faculdade de agronomia, ou na universidade, ele termina a formação, ele não volta para, mesmo que ele tenha uma propriedade de um bom tamanho, que ele poderia desenvolver a sua atividade lá como técnico agrícola, não ele vai em procura de um trabalho na cooperativa, na loja que vende insumos agrícolas, que vende equipamentos, na própria mater, mas ele não pensa ser agricultor. Por quê? Porque o currículo escolar não faz dele um agricultor, faz dele mão de obra urbana. Esse é o desafio hoje, um dos desafios que nós temos para motivar os jovens a ficarem no rural. E Anderson, você faz parte desses jovens que querem permanecer no meio rural, você tem apenas 18 anos, bastante jovem, que é permanecendo na propriedade. Quais são esses motivos que o secretário disse que existem motivos, quais os motivos que fazem você querer ficar no meio? Não, primeiramente, a partir do momento que o jovem tem uma educação diferenciada, voltada para o meio rural, uma educação feita por ele, pelos pais deles, construída, porque os pais estão juntos na rede de escolas familiares agrícolas, aí são incluídos na associação local, aí a partir do momento que os pais são incluídos, ele se sente incluído no processo da escola, ele começa a se sentir motivado e dono do processo, sabe? Aí, a partir disso, o jovem começa a procurar mais, saber mais sobre a sua propriedade, onde antes ele só recebia ordens, a partir daí ele começa a pensar a propriedade também, não com a visão, a mesma visão dos pais, mas respeitando toda a visão dos pais, mas também dando um aprofundamento, sabe? Nas tecnologias da propriedade. Você fez um curso nessa área da agricultura, sustentabilidade, agroecologia, né? Como é aplicar isso na propriedade de casa? Não, é uma tarefa inicialmente sempre dura, porque meus pais, por exemplo, eles sempre, eles vivem a vida inteira deles trabalhando com adubos sintéticos e agrotóxicos, aí para eles verem o jovem querendo começar a produzir com adubos orgânicos, biofertilizantes, um sistema diferenciado, utilizando os insumos que ele mesmo produz, um sistema que ele mesmo gerencia, parece que ele está retrocedendo aos que os antigos faziam, sabe? Parece que isso é uma atividade que nunca vai ter futuro, né? Eles só começam a dar espaço na hora que eles começam a ver os resultados, começam a ver que o jovem está conseguindo produzir, está conseguindo produzir primeiramente para alimentar a família e depois até como a possível fonte de renda, sabe? Porque um dos maiores gargalos que a agricultura familiar tem é a produção de alimentos, é o abastecimento. É por isso que a agricultura familiar é conhecida, sabe? Não por produzir grandes cereais e coisas do gênero. Secretário, a importância, na verdade, dessa consciência, porque mostrar que tudo isso que é aprendido nessas escolas técnicas, na verdade, não é retroceder, e sim avançar em agricultura e preservação do meio ambiente, né? Esse é o embate que estamos vivenciando hoje nos dois modelos de desenvolvimento. Tem o modelo da estrutura oficial, que é focado no interesse do grande capital, que ele quer vender as sementes, quer vender os equipamentos, quer vender os adubos, tudo que vem da indústria, e que o agricultor é apenas um objeto de uso. O outro modelo é onde o agricultor é dono do processo de produção. E nós estamos, nos nossos debates, dizendo que a agricultura familiar do futuro era aquela que vai desenhar um novo modelo de desenvolvimento, com um novo conceito, e que vai produzir não apenas matéria-prima para a indústria, mas vai produzir alimento pronto para os consumidores. E, de preferência, e este é o desafio do novo modelo, alimentação saudável. Porque, felizmente, há um grupo de pessoas, e felizmente as mais esclarecidas da área urbana, que estão reivindicando cada vez mais, independente do preço, claro que o preço também conta, mas independente do preço, comida saudável, alimento saudável. Então, os produtos de base orgânica é uma marca extremamente importante para a agricultura familiar. Os agricultores começaram a se dar conta disso. Agora, precisamos de políticas para isso. Política pública, tanto para financiar esse processo, mas também política que faça consciência. Política da educação, uma escola que tenha um currículo e uma metodologia adequada para este tipo de formação. Por isso, eu disse, inclusive, lá no seminário, que tenho a esperança que, a partir das escolas familiares rurais, estamos desenhando um modelo de educação para formar agricultores, com uma metodologia e um currículo adequado a esse setor, que é um setor estratégico para qualquer país. Produzir alimentos faz parte da estratégia de qualquer país, a soberania alimentar. Mas, mais do que isso, a produção de alimentos saudáveis. E isso só vai acontecer se tivermos uma nova consciência da importância que tem a alimentação como estratégica para o país e estratégica para o indivíduo. A saúde da pessoa depende basicamente da qualidade dos seus alimentos. E no Rio Grande do Sul, quantas escolas técnicas da área rural existem e onde elas estão localizadas? Eu não tenho esse número exato para dizer das escolas técnicas, mas existem os institutos federais de educação com as suas escolas técnicas federais, existem as escolas técnicas estaduais e existem as escolas familiares rurais que são escolas ainda privadas, comunitárias e que a partir de agora, a partir da demanda que o movimento sindical nos trouxe, nós criamos o chamado Bolsa Jovem Rural, que é uma Bolsa Jovem do Estado. Estamos fazendo a primeira experiência com 2 mil jovens, onde a prioridade de fornecimento da Bolsa Jovem para esses alunos são os alunos destas escolas, que têm esta metodologia, que têm este currículo, que têm este conteúdo escolar. Teremos 2 mil jovens, portanto, que começam a receber o incentivo para estudarem, para se formarem agricultores e para produzir alimentos saudáveis. e aqui temos um destes jovens que já convenceu a sua família, já está numa escola dessas, já está num modelo de produção de alimento saudável, que vai ser saudável para o solo, saudável para a água, saudável para ele que produz e saudável para quem consome. Então, este é o modelo que nós estamos estimulando. Será uma transição de médio e longo prazo, mas o importante é que a semente se planta para colher depois, como na lavoura. E a educação também se planta agora para colher no futuro. Teremos uma grande colheita a médio prazo. Anderson, você recebe essa bolsa? Conhece alguns amigos que recebem essa bolsa? Sim, a minha irmã recebe essa bolsa. Ela atualmente estuda na escola, ela se interessou a partir da minha formação e ela tem também e ela tem perspectiva de ficar na propriedade e ela está recebendo essa bolsa, essa bolsa destinada ao jovem. E essa bolsa, no que ela aplica, por exemplo, ou ela ou outras pessoas, outros jovens desse meio rural, onde aplicam esse dinheiro? Não, esse dinheiro... É um custeio. É um custeio. considerada particular, ainda não entrou na... A questão das escolas comunitárias ainda é bastante vaga no Brasil hoje, né? Eles não aceitam essa ideia nova de escolas comunitárias. Ou é pública, onde, assim, é gerida pelo Estado, com o currículo que vem toda... todo ano vindo do Estado. Ou é particular, onde tem um grupo lá que gera esse currículo obedecendo a tais normas. A escola comunitária, ela obedece as normas criadas pelos pais dos jovens, por uma associação local onde influencia os professores, a vivência dos professores, a vivência dos pais dos estudantes, valorizando também a questão da realidade do jovem, porque não tem cabimento um jovem do interior ficar estudando questões da zona urbana, sabe? Se ele não vai poder utilizar, se isso vai ser só mais um marco de partida depois para o êxodo rural, né? Secretário, isso é a importância na verdade de trazer a comunidade escolar para participar junto do processo, né? Essa é a metodologia adequada, quer dizer, da teoria e da prática e da construção do conhecimento. Eu lembro no passado teve um período que desprezaram todo o conhecimento que o agricultor tradicional tinha e implantaram um novo pacote da chamada Revolução Verde. E foi ali que teve o grande esvaziamento do campo, o modelo da monocultura, o modelo do agroquímico, porque havia o interesse de vender um modelo de desenvolvimento. Agora, estamos resgatando aquele conhecimento antigo associado à ciência atualizada, com o novo conhecimento, com a nova pesquisa, juntando aquilo que o agricultor já tem do seu conhecimento com aquilo que a pesquisa já produziu de novos conhecimentos, tu produz um novo conhecimento e um novo modelo. E é ali que a pessoa se sente dona do processo, porque se não é um objeto de uso, onde te vende um pacote, te entrega o pacote pronto e você vai gerenciar esse pacote, você é um objeto do pacote. Neste processo e nesta metodologia, o agricultor é senhor do processo. ele conduz o processo, ele questiona, ele pede da escola aquilo que ele precisa da escola e a escola, junto com ele, vai construindo este espaço novo, essa metodologia e é isto que está dando certo. O importante é que está dando certo. Os jovens que passam por este processo se vinculam ao meio rural. E a Bolsa Jovem tem exatamente esse objetivo, oferecer um custeio, 200 reais por mês para um jovem que ele possa pagar as suas despesas diárias para poder estudar e ao mesmo tempo ele vai produzir um projeto econômico vinculado na propriedade que quando ele terminar o segundo grau da escola ele já tem a sua atividade econômica construída na propriedade e ele vai construindo o seu projeto econômico, a sua atividade econômica na propriedade seja lá produção de frutas, de horto e grangeiros, do leite, da piscicultura, atividade do magro indústria, aquilo que ele achar mais adequado para a vida dele, ele vai produzindo com a experiência que ele tem, com a propriedade que ele tem, com o conhecimento que ele tem e mais o conhecimento que ele busca da escola vai desenhando o projeto do seu futuro naquele local. Este é o que está dando certo. Secretário Anderson, peço licença para vocês daqui a pouquinho a gente continuar falando sobre este assunto. que ele tem